Cinco crianças querendo brincar Você as matou sem explicar Mas elas conseguirão se libertar E finalmente vão descansar Depois de tantos anos estamos aqui Eu não sou a pessoa que os vem sofrer Ele corre em meu corpo Mas eu também quero ver ele morto Um homo inocente Quando de repente As almas carentes Foram possuídos A gente não esquece Five Nights at Freddy's Seu lugar é aqui